Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao Lacuti na Póvera. Olha, hoje a Ana vai preparar o carro-chefe da família. É o legado da família Salatini para o mundo. Eu diria que é da família Bruno, hein? Porque a receita é da mamãe. A receita é da família da minha mãe. Família Bruno. O legado da família Bruno para o mundo. E ela vai fazer o nhoque de cará. Se vocês nunca experimentaram, esse é o momento mágico, pessoal. Esse é o momento para ver essa receita dos deuses e aprender a fazer um belo nhoque de cará. Nem na Itália. Vai ou não? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita de nhoque de cará, que ele é muito leve. Ele é bem mais leve que o nhoque de batata, porque ele vai pouca farinha. E o cará, Beto, não sei se você sabe, mas ele tem umas propriedades bem bacanas, viu? Ele é bom para manter a pressão, né? Então, quem tem hipertensão é bom comer. Ele é bom para quem tem diabetes, porque ele regula o nível de glicemia no sangue. Ele é bom para quem faz dieta, porque ele tem uma liberação de carboidrato e de açúcar, que é mais lenta. E ele tem muita fibra. E ele também alimenta nossas bactérias, a nossa flora intestinal. Então, é um alimento bem bacana. Aqui eu tenho um quilo de cará, e eu já deixei ele ferver. E o cará, você vai ter que espremer ele quando ele estiver ainda quente, tá? Porque senão ele empelota um pouquinho. Então, a gente está espremendo aqui o cará. Hoje em dia é fácil achar cará, né? Antigamente a gente só achava na feira. Mas hoje em dia você acha praticamente em supermercados, sacolão, em qualquer lugar. Então, vamos ficar espremendo aqui. E só para vocês saberem, vai um quilo de cará. Vão três gemas. Meia xícara de farinha. Ali tem uma xícara, porque vocês sabem como é que é, né? A gente sempre tem que deixar um pouquinho a mais. E, ó, se vocês perceberem o cará, ele não é tão... Ele não fica tão aguado como a farinha, ó. Vocês estão vendo? É igual a batata. Ele já está bem sequinho, ó. Está vendo? Porque ele não tem muito... Ele não pega muita água, né? E eu cozinhei ele descascado, tá? Então, ó, a gente vai ficar aqui amassando, né? Espremendo os carás. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Pessoal, já espremi todos os carás. E olha, Beto, como ele é sequinho. Então, por isso que vai pouca farinha. Por isso que ele fica bem levinho, tá? Enquanto ele esfria aqui um pouquinho, porque eu vou colocar os ovos, eu não quero que os ovos cozinhem. Eu já vou fazer o molho. Esse molho já tem até receita no canal. É o molho de tomate mais fácil que tem. É molho de tomate, cebola e manteiga. E aí a gente vai colocar... A receita desse molho é... Para uma latinha de tomate pelado, a gente vai colocar 50 gramas de manteiga. Tem uma panela aqui, já liguei o fogo. Eu vou colocar meia cebola. Então, vou esperar derreter um pouquinho essa manteiga. Nem precisa esperar derreter tudo. Vou colocar meia cebola. E vou colocar a lata de tomate pelado, tá? Inteiro mesmo. Depois eu vou... Eu vou ficar desmanchando eles. E é isso. A hora que ele subir um pouquinho, que ele ferver, a gente deixa o fogo bem baixinho e deixa cozinhando por 30 minutos. É essa o molho de tomate. Bom, vamos para o nhoque? Deixa eu só guardar essa manteiga, que hoje está muito quente. Está derretendo tudo aqui. Então, ó. Já amassei, né? Um quilo de cará. Lembrando que tem que amassar ele quente, porque senão ele fica empelotado, né? Empedrado. E agora eu vou colocar três gemas de ovos. Ah, vai mais de ovo do que no de batata, né? Vai, no de batata acho que vai um, né? Porque a batata, Beto, ela é mais úmida, né? Esse aqui, você vê, ele está bem sequinho, né? E a gente vai colocar as gemas. São três gemas. E aí é meia xícara de farinha só. Então é bem pouca farinha. Por isso que ele fica mais levinho. E o sabor do cará é muito gostoso, né? Eu gosto bastante. Como sempre, eu vou amassar com a mão, tá, gente? Eu gosto de sentir a textura. Tá. Pode ser que eu tenha que usar um pouquinho da clara, mas eu não sei. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Massa a gente tem que sentir, né? Esse ovo está bem amarelinho, então ele vai ficar bem... Ops! Ele vai ficar bem amarelinho também. Gente, esse enhoque é uma delícia, tá? Vale a pena vocês fazerem. Porque depois que a gente come esse, né, Beto? É difícil a gente comer o de batata, né? A gente acha o de batata muito pesado, né? Tira isso daqui que é o que tá. Ó, já começou a ferver aqui, gente. Eu vou baixar bastante o fogo, tá? Vou deixar o fogo bem baixinho e vou tampar, tá? Pra ele ir cozinhando. Então, ó, o fogo bem baixinho. Vou tampar e a gente vai contar 30 minutinhos, tá? Então, ó, Beto, olha como é que tá a textura, né? Ele ainda tá pegando um pouquinho. Agora eu venho e vou colocando farinha aos poucos, tá? Como hoje o dia tá muito seco, capaz que nem precise de meia xícara de farinha, tá? Até mesmo, né? Pode ser que seja até mesmo. É, hoje tá bem seco. Hoje tá bem seco. Bem seco e bem quente, né? Ih, gente, você tem que sentir a textura pela mão, né? Não tem jeito, tá? Então, tem que até ele formar uma massinha mesmo, porque a gente vai depois fazer os rolinhos, né? E fazer o nhoque, tá bom? Só mais um pouquinho. Ó, isso foi meia xícara mesmo. Até ele sair, né? Desgrudar da mão. Eu não coloquei sal aqui, porque eu vou colocar sal na água que eu vou cozinhar eles, tá? Então, ó, massa tá bem boa, ó. Ela não tá pegando na mão. Bem, bem boa. Agora eu vou lavar tudo aqui, arrumar tudo pra gente fazer o nhoque, tá bom? Ó, pessoal, já limpei tudo aqui, agora a gente vai fazer os nhoques, né? É bom vocês sempre colocarem um pouquinho de farinha na superfície onde vocês vão abrir. E eu vou fazer como a minha mãe fazia. Ela não fazia com garfo, ela fazia no dedo mesmo, tá? Então, pra relembrar aqui dos bons tempos, a gente vai fazer como a minha mãe fazia. É assim, ó. Não tem muito mistério. Tá dando pra ver? Tá. Pra gente lembrar dos bons tempos, aí o molhinho vai entrar aqui, vai ficar uma delícia. Se você não quiser fazer esse nhoque, você pode só cortar, tá? Então, ó. Se você não quiser fazer o nhoque, aqui que você vem, você faz só a cobrinha e corta. Ó, corta assim e cozinha, tá? A gente gosta de fazer o nhoque porque o molho pega lá dentro, né? E fica mais gostoso, tá? Então, ó. A gente vai ficar aqui relembrando os bons tempos. A gente já volta, tá? Até mais. Ó, pessoal. Já fizemos todos os nhoques. Opa. Tá bonito, né? O molho aqui já passou meia hora. Olha como o tomate já desmanchou, né? Então, ó, eu, Beto, deixei a cebola com... Mas ela vai desfolhar, né? Vai. Mas eu deixei com a pontinha ali sem cortar. Ó, e eu vou pôr sal, que eu não pus. E um pouquinho de pimenta do reino, tá? E já vou apagar aqui. Vou deixar essa cebola até o final. Pouquinho, poucão, né? Pimenta do reino. E aí, pra ele ficar mais brilhante, a gente vai colocar um pedacinho só de manteiga. Vou apagar o fogo. Só pra ele ficar mais brilhantezinho aqui, tá? A gente deixa o link desse molho. Deixa o link desse molho que tem explicando bonitinho. Gente, é o molho mais fácil e mais gostoso que tem. Ele é maravilhoso. A gente deixa o link aqui, ó. É. Bom, já fizemos o molho. Agora, ó, a água do nhoque já tá chevendo. Eu vou colocar sal. Lembra que eu não coloquei sal no nhoque, né? Então, eu vou colocar uma quantidade generosa aqui de sal. E o nhoque, vocês sabem, né? A gente tem que colocar aos poucos e vai tirando a hora que eles sobem, tá? A hora que subiu é porque tá pronto. Esse vai subir rápido porque tem pouca farinha? Tem pouca farinha, tem ovo, né? Facinho e rápido de fazer, né, Beto? E leve. É um prato ótimo de encarar, né? E é um prato bom pra verão, né? Porque ele é bem leve. E é facílimo de fazer. E cará... Agora que eu percebi. E cará, gente, é muito nutritivo, tá? Ele sacia a fome porque ele tem bastante fibra. Ele é bom pro intestino. Ele é bom pra nossa imunidade. Pra quem tem diabetes, ele ajuda a controlar. Ajuda a controlar hipertensão também. Então, assim, é bom fazer mais uso do cará, né? Vale a pena. Ó, tá subindo já rapidinho, né? Então, ó, subindo. Deixa eu só preparar as coisas aqui. Porque vai ser meio que uma linha de produção, tá? Então, ó, subiu. Deixa eu ver se sobe tudo de uma vez. Aí eu já pego tudo de uma vez. Escorre bem. Eu já vou montar o pratinho, tá? Bonito, hein? E delicioso. Nossa, esse inof aqui vai fazer sucesso, viu, gente? Uau. E agora, ó, eu vou pegar aqui um pouquinho do molho. Uau, uau, uau. Que cena maravilhosa. Uau. Coisa ruim, né? Só preparar aqui, que agora eu vou colocar... Como diz o Felipe, a vida é uma combinazione de magia e pasta. Belo, Felipe. Ó, bastante parmesão, porque a gente gosta. E eu ainda vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Pode ser, Beto? Pode, ó, pode. Ó, que delícia. E agora vamos fazer uma bela mandiata, né? Só me enxugar aqui. Ó, 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 ó. Tcharam. Ai, gente. Hum. Gente. A gente fez o quê? Em uma hora, né, Beto? Uma hora. Porque ele é bem facinho de fazer, muito rápido. Uma hora. Ele é uma delícia. Meu Deus. Ó, depois que vocês comerem esse, dificilmente vocês vão querer comer nhoque de batata. Vocês vão achar o nhoque de batata muito pesado. Experimenta, Beto. Bom? Bom demais. Então, gente, ó, façam. Obrigada pelos dias, obrigada pelos comentários, obrigada pelas inscrições. Aproveita que o cará é super nutritivo e é bem baratinho, viu? A gente se vê na próxima semana. Te vediamo next week. Tchau, tchau.